Beleza, pessoal? Bora continuar aqui o assunto da live que deu problema técnico. Então, eu sou médico. Como é que eu falo? Vamos lembrar então? Eu sou, I am, opa, tá em preto aqui, deixa eu soltar. I am doctor, né? Eu sou médico. Então, aqui a gente acertou a conjugação do verbo to be, que pode ser am, pode ser is, pode ser are. Só que um lembrete, a gente tem que colocar o artigo. Eu sou um médico. Olha só. I am a doctor. I'm a doctor. Olha só, até grudei aqui, ó. O M com a letrinha A. I'm a doctor. Então, pessoal, isso é muito importante. Isso aqui chama linking words. Não, na verdade, linking sound. Linking sound. São sons que são conectados. Então, o M, ele grudou no A. Ele virou? I'm a. Então, esse tipo de estratégia faz com que a leitura de vocês, a fala, a pronúncia fique mais bonita, tá bom? É importante vocês já tentarem fazer essa conexão, então. I'm a doctor. I'm a doctor. Ao invés de falar, I am a doctor. Ok? A Estela é uma professora de inglês. Vamos lá. Estela is, are, ou am. O que vocês colocam para a Estela? Estela é uma moça, é ela. A gente fala, she is. A gente coloca aqui, então, she is, ela, ela. Então, Estela is. A Estela é uma professora de inglês. Estela is. English teacher. Ela é professora de inglês. Só que a gente tem que colocar o artigo. Vamos colocar A ou N aqui. English. Começa com o som de vogal, English. Então, vamos pôr N. Estela is an English teacher. Olha só, pessoal, a conexão aqui, ó. Estela is. Estela is an English teacher. A gente até soltou a letrinha A aqui, ó. Estela is an English teacher. A letrinha S virou uma letrinha Z. Olha só, vou colocar aqui como a gente lê, ó. Estela is. Estela is an English teacher. Ficou feio, né? Mas é a maneira que a gente lê. Se você pegar essa mão aqui, a sua pronúncia vai ser muito mais fluida, mais bonita, né? Mais natural. Então, vamos comigo mais uma vez. Estela is an English teacher. Estela is an English teacher. Ok? Conseguiu acompanhar aí? Então, tá bom. Isso aqui, pessoal, foi um reminder, né? Olha só, foi um lembrete sobre as coisas de verbo to be que a gente vai ver na próxima aula, um pouquinho mais profundada, né? Que é live de terça-feira que vem e vai acontecer no dia 16 de fevereiro. Então, coloca na agenda e não perde por nada. E agora, pessoal, o verbo to be, vamos praticar um pouquinho mais das várias formas dele. Eu estou aqui. I am, I is ou I are here. O que que soa mais natural pra você? O único que faz sentido aqui, pessoal, I am here, né? Esse aqui. Os outros não podem. A gente vai usar esse aqui com outros sujeitos, né? Não é com o I. Não é com o sujeito I. Então, I'm here. Eu estou aqui. I'm here. Meu pai está no trabalho. Vamos lá. My father, vamos escolher um desses três caras aqui, ó. Him, is ou are. Meu pai está no trabalho. My father is at work. Ok? Então, no trabalho, pessoal, uma expressão at work. My father, eu não vou colocar em vermelho porque aqui eu coloquei como coisa errada, né? Vou colocar aqui, então, como sublinhando. Ó. My father is at work. É a expressão no trabalho, at work. My father is at work. Se eu quisesse falar que meu pai não está no trabalho, eu só negaria aqui, ó. Isn't. Tá bom? Vamos lá. Minha mãe não está no escritório, que é um caso de negação. Vamos lá. My mother... Ela não está no escritório. Como é que eu falo? My mother isn't. Ela não está. My mother isn't at the office. Então, minha mãe não está no escritório, vendo aqui o escritório como uma coisa completa, tá bom? Se você quisesse ver o escritório como um cômodo da casa, né? Só um pedacinho da casa, ou só um pedacinho do prédio, você pode pôr in. Não tem problema nenhum, tá bom? Isso aqui foi confirmado já com pessoas nativas que eu tenho contato. Então, tanto faz. Nós estamos com pressa. Agora, como é que eu falo pressa em inglês? É uma pergunta um pouquinho mais difícil agora. Então, vamos lá. We are. Nós estamos. Nós estamos com pressa. We are in a hurry. Nós estamos com pressa. Repete pra mim. We are in a hurry. Onde vocês estão? Vamos pegar primeiro, pessoal? Vocês estão. You are. Como aqui onde vocês estão é uma pergunta? Vamos inverter. Então, are you? Vocês estão? E agora que a gente já conseguiu transformar em uma pergunta, vamos colocar. Onde vocês estão? Where are you? Então, primeira coisa, pessoal. Acha a afirmação. Só sei iniciante ainda. Acha a afirmação. Transforma pra pergunta. Are you? Agora que a gente já tem a pergunta, ele está pronto pra receber uma palavrinha que ajuda a gente em pergunta, né? Que é quem são elas. É o where, que é... Vou colocar aqui o where, que é onde, né? Pode ser o what, que é o quê, ou qual. Pode ser o when, que é quando. Pode ser o how, que é como. Pode ser o who, que é quem. E eu acho que tem mais palavrinhas que podem ajudar a gente em pergunta, né? Mas essas aqui são as mais importantes. Então, onde você está? Where are you? E vamos pra próxima aqui, pessoal. Elas estão brincando. Elas estão. They are. Elas estão brincando. They are playing. Matamos aqui, pessoal. Lembrando que quando for o ndo no inglês, desculpa, no português, a gente coloca o ing no inglês da maioria das vezes. É isso aí, pessoal. Esse aqui foi o nosso último vídeo dessa sequência de vídeos que eu fiz aí pra vocês, então, pra substituir a live que, infelizmente, deu pau. Eu vou trabalhar nisso pra não ter problema nas próximas lives. Peço desculpas pra quem assistiu aí ao vivo. E nesse momento, pessoal, eu queria passar as tarefas pra vocês da nossa próxima live, nossa próxima atividade online aí, ao vivo, na verdade. Então, vamos lá pra nossa primeira tarefa. Vou passar aqui, ó. Deixa um comentário com a sua opinião sobre a aula de hoje. Desculpa, não me critique pelos problemas técnicos, tá bom? Considere apenas aí o conteúdo fornecido. Se você tiver uma sugestão de assunto, ah, eu quero me preparar pra uma entrevista de emprego, não tô achando o material muito legal aí, coloca aí, vou fazer uma entrevista de emprego em tal área. A gente prepara uma aula aí, a gente trabalha pras próximas lives entrar na programação aí. Como vocês sabem, toda quinta-feira tem um projeto que segue a linearidade do Duolingo, a gente vai sempre trabalhando módulo por módulo aí, sequência após sequência. Mas de terça-feira tem lives especiais. Então, a gente consegue colocar coisas que vocês precisam, de acordo com a necessidade de vocês. Então, fica um convite aí de colocar um comentário sobre a aula de hoje ou sugestões pras próximas aulas. E aqui na 2, tarefa 2, faça os módulos Encontros e Rotinas do Duolingo. Vai ser cobrado na próxima quinta-feira, tá bom? Então, quinta-feira que vem, a gente vai trabalhar os módulos Encontros e Rotinas, ou o principal, o basicão dele lá. E a terceira tarefa, assista os vídeos da descrição. Tem vídeos aí, pessoal, que eu vou deixar na descrição desse vídeo e também no dos outros, né, que tem a ver com essa live. Então, são coisas aí que teve a ver com a live de hoje e que vai complementar os estudos de vocês. E converse com alguém em inglês. Não importa, pessoal, se esse alguém é você. Se você puder conversar com alguém que não seja você, melhor ainda. Se você não conhece ninguém, tem muitas comunidades no Facebook de pessoas que estão aprendendo inglês. em inglês, você pode progredir com elas. E uma sugestão, inclusive, tem comunidades aí de quem está aprendendo português. Então, olha só que legal, você ensina português para o cara, e se o cara for falante nativo do inglês, ele te ensina. É uma coisa super legal. Pesquisa lá depois no Facebook, vai ter bastante comunidade dessa. Ok? E sendo assim, ah, não, quero conversar com um brasileiro mesmo. Entra no nosso grupo de WhatsApp, de bate-papo, O link está lá no site www.jfmenglish.com Entra lá e você vai achar o link para o nosso grupo do WhatsApp. Tá bom? Pessoal, é isso aí. A gente se vê na terça que vem. Bons estudos. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.